Olha, e a Ponte Estalhada, um dos mais importantes pontos turísticos aqui de Teresina, será reaberto para visitação amanhã, sábado, dia 28. As visitas ao mirante da Ponte Estalhada foram suspensas ainda em março de 2020, devido à pandemia da Covid-19. E em 2021, a cúpula do mirante da Ponte passou por reforma. O valor cobrado pelo acesso ao mirante é de R$ 4,00 a inteira. Os idosos, crianças de até 11 anos e pessoas com necessidades especiais, estudantes e professores que apresentarem identificação da função vão pagar apenas R$ 2,00. A visita pode ser feita de terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Já os sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 9 às 19 horas. E as segundas-feiras, o mirante ficará fechado para manutenção. Hoje, inclusive, não fomos até lá para mostrar para você como está a ponte, porque o mirante está passando ainda por manutenção, para que amanhã, inclusive, quando estiver sendo realizada uma solenidade de reabertura, ele possa ser entregue à população.